Está na Constituição. O salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal é a remuneração máxima que pode ser paga a funcionários públicos. É o chamado teto constitucional, fixado atualmente em R$ 29.462,25. Mas juízes e membros do Ministério Público podem passar a ter direito a um benefício que não entra no cálculo do teto. Uma proposta de emenda constitucional cria um adicional por tempo de serviço. A cada cinco anos trabalhados, juízes, promotores e procuradores vão receber uma gratificação de 5% do salário. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil acredita que a PEC valoriza a carreira. Dados da entidade mostram que mais de 600 magistrados abandonaram a toga nos últimos anos. O que se pleiteia com a PEC 63 é realmente isso. Não é nada de novo, de extraordinário, ilegal, abusivo, mas algo que dê sentido de carreira e valoriza aquele magistrado que tenha mais anos de atividade prestada ao serviço público na magistratura. Mas a proposta não é consenso no meio jurídico. O temor é que a PEC crie um efeito cascata. É justa a reivindicação desses agentes públicos em querer ganhar um pouco mais, acho justíssima. Mas não acredito que essa relativização seja, para beneficiá-los, a melhor solução. Porque isso terá uma consequência para todo o serviço público. O teto é bem-vindo. O teto é uma atitude moralizadora do serviço público. Não tenho a menor dúvida disso. Então, conjugar todos esses interesses é uma tarefa que eu não invejo do poder legislativo. Nós estamos fazendo uma justiça, sobretudo aqueles que já estão mais tempo na magistratura, ele tem o melhor salário através do quinquênio que vai ser proporcionado. Nossa preocupação é, mesmo entendendo a necessidade de melhorar a remuneração do poder judiciário, do Ministério Público, é de que essa melhoria não implica em nós quebrarmos alguns pilares fundamentais do setor público no Brasil. Entre eles, a existência de um teto, acima do qual nenhum servidor público pode perceber alguma remuneração.